Foi. Olha, onde estamos? A Poliana tá com medo, filha. Bem rústico hoje. Como que chama isso aqui? É carro de boi? Não é não. É carroça. É carroça? Legal. Tá bom. Dá medo isso aqui, né? O que é pra não cair? Oi, neném. Olha lá, tá com medo. Ele veio falar oi pra gente. Poliana, tem dois tipos de ele aqui, ó. Ó, um. Olha aí, tamanho. Vai, Poliana. A criança já é uma chafudinha, ó. Tá gostando, neném? Faz carinho nele, ele parece um urso branquinho. Tá gostando. Pô, tá gostando? É, né? É pior, tá mais. Não quer falar comigo. Tá gostando, neném. Pô, tá gostando. Pô, tá ganhando, lixo ali, tá? Você é fofa. Pô, tia, tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Vem, vai fazer o sol agora, vem Olha, ele não vai fazer nada E você é a mamãe dele Não, não 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 Não, não Não, não Não, não Tá brincando com a menininha, olha lá, tá vendo? Ele só chega, ele tá curtindo Ele mama ainda Ele acha que você vai dar leite pra ele É porque você é pequenininha, ele acha que você é a mamãe dele Não, cuidado, machuca Tadíssima Não, deixa o seu ex Não, deixa o seu ex É, meu amor 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 A voz que gostou, vem nos aloj Olha, o meu O meu Olha, a filha tem lá atrás de você Ai, pulei em boca E aqui você, ó Ó, você tá no céu Tá no céu Ó, tá no céu Tá no céu Ai, que gracinha São bacia Bom Rebrinha 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 Cabritinha 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 Aqui, vó Vem pegar com a mãozinha nessa aqui, ó Cabritinha Ah, quer que cheirar, meu amor Cabritinha Olha quem está aqui vendo Põe a mãozinha Olha que legal Obrigada Tem pavão aqui Galinha Essa branquinha Olha o pato, Poli Tem a galinha de Angola O pato está aqui Vem cá Vai, filha Está quente? Não, papio Pendura aí Olha Vou colocar a música do Silvestre Stallone para você Olho do tigre Olha Olha ela Está toda feliz Agora ela perdeu o medo Ah, tá Eu fui junto com ela, perdeu o medo Vai devagar É só estética? Devagar Vai ter mais beleza nesses olhos verdes? Você viu? Vai, Poliano Que bom Galantirador latino Você viu? Cabe mais beleza nesses olhos tão verdes Achou uns balanços Ai, que linda da mãe Ai, que linda da mãe Eu amo O que eu amo é isso Esse teto verde Eu sou apaixonada Você viu? Se você achou aqui A temperatura já cai Já comemos Estamos aqui Descefando ali Já vimos os animais É muito lindo aqui Né, Poli? O que você achou? Não, não Me manda Olha aí Oi, Poliana Olha Poliana, esse também é de pneu, passarinho. Veja Poliana, vai realizar esse ano para você. É bem confortável. Estou achando que ela quer todos, cada hora ela quer um. Mesa de centro. Uma florzinha. Poliana, acho que esse aqui vai durar muito tempo. Qual que você quer, filha? O vermelho. Ah, o vermelho, mas esse é o laranja. Uma capelinha, Poliana. Entra aí. Um redário. Parece casa da avó aqui. Antigamente as casas eram assim, né? É, verdade. Todas assim. Coloniais. Obrigado.